Esse aqui é o carro do Batman, louco, hein, mano? O cara colocou aqui, ó, que bagulho louco, mano. O carro do Caça Fantasmas. Esse aqui, ó, tá com o giroscópio agora funcionando, tudo bonitinho, ó que legal, ó. O emblema dele aqui, ó. Esse Fusca aqui é louco, hein? Esse aqui pode confiar, pai. Faz o Hugo, racha, isso é maluco. Deu o escapamento, colocou aqui em cima do cabelo do carro. Vai, ó, bagulho brilha, hein, mano? Salve, salve, rapaziada. Estamos eu aqui de novo na maior feira de exposição de carros e amantes e colecionadores dessa área. Então, vou mostrar pra vocês o tamanho da dimensão do evento e vai ter muito carro da hora, muito carro louco pra você conferir. Então, pega a visão, ó. Eu nunca fiz caro, né? Vai, daí, ó. Bora lá, vamos conhecer as raridades que a gente vai encontrar nessa feira, pai. Confia! Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pega a visão aqui, o carro do Caça Fantasmas. Esse aqui, ó, tá com o giroscópio agora funcionando, tudo bonitinho. Olha que legal, ó. O emblema dele aqui, ó. Ficou muito legal, muito show de bola. As rodas também, vou mostrar aqui esse bonequinho. Olha que da hora. O cara colocou um enfeite, tá uma bateria ali, mano. Muito bem feito, que trabalha assim. Esse aqui é o primeiro carro do evento, mano. A gente tá começando agora. Olha a parte da frente, a estrutura. Detalhe, um carinho muito bem feito aqui, ó. E detalhe, eu vou mostrando pra vocês aqui os outros carros do evento. Porque tem muita coisa, o evento tá muito cheio. Pega a visão. Pega a visão. Com certeza. E aí a gente vem aqui, ó. Olha o tamanho desse carro aqui, né? Olha que legal. Eu tô colocando aqui por cima só pra vocês darem uma olhada. Mas hoje tá muito, mas muito cheio. O carro tentando entrar, a entrada proibida. Não vai dar certo, ó. Tudo ali, ó, é estacionamento do outro lado. Daqui até lá embaixo, lá já tá lotado. E aqui a gente vai andando, aqui, ó. Tem a parte de fusca. Então os fuscas aqui diferenciados no rolê. Lembrando que aqui é tudo diamantes, né? De colecionadores. Tudo fusca. E não tá à venda, né, mano? Aqui você pode botar o preço que for. E os colecionadores não vendem, né, mano? Olha que da hora. Olha o LED desse fusca, mano. Esse fusca aqui é o fusca diferenciado no rolê, mano. Rapaz, ó. Olha que LED louco desse aqui, mano. RGB esse aqui, ó. Da hora. Ledzinho RGB. Fez todo o destaque, ó. Aí você vê, rapaz, o banco de couro por dentro, ó. Uma estrutura muito legal, ó. Tanta parte da janela também. Olha a parte de trás do carro, do fusca. Mano, show de bola. E a gente vai pra lá. Tá certo que se você é novo no canal, já se inscreve. E deixa seu like, porque isso me ajuda demais. Eu vou mostrar pra vocês aqui uns outros carros aqui, ó. O que fusca tá tendo, né? Fusca é o Brasil que eu quero, mano. Ó. Eu acho muito da hora esse negócio do vidro. Que o vidro sai pra frente. A cor desse fusca. Até uma motinha diferenciada no rolê também tem aqui, ó. Essa é diferenciada, ó. Olha que mais, ó. Tem uma conga amarela ali, ó. Hoje tem muita gente, muita gente. Mas, ó. Olha a cor desse fusca aqui, pai. Coisa linda, mano. Limpinho, zeradinho, brilhando. Não sei se o cara pintou hoje. O que eu falo pra você, mano? O bagulho tá zerado, hein, mano? Tá bonito demais de se ver, mano. E ao vivo é melhor ainda, né, mano? Fusca ali. Fusca do outro lado. E detalhe, quem tá acompanhando o canal, eu trouxe hoje um insoberano. É, cara. Eu vim participar desse rolê também, mano. Mas é ruim, o cabelo ajuda, filho. Isso é maluco. E olha só. Mais fusca. Ela tem um fusca ali, 53, ó. Vamos dar uma olhada. Nossa, tá muito bonita a tinta desse. Essa é a pintura. O brilho. Você vê que parece que o negócio tem luz própria. Olha esse 53 aqui, ó. Olha que da hora. E esse aqui é bonitão, hein, mano? Ó. Você é doido. E o cara colocou num lugar de destaca, de barro poste, mano. Não é, cara. Esse é... Olha o verdadeiro, ó. Vamos entrar aqui na parte de dentro do carro. Olha o volante do rolê, mano. O volante do negócio é outro nível, mano. Um acabamento top. E parte de cima aqui, ó. Que da hora. Muito legal. Muito legal. Parte de trás aqui, ó. E outra. Tem um 49 ali que também é diferenciado no rolê, pai. Esse 49 aqui, ele é diferente. Aqui, ó. Olha que da hora. Esse fusca aqui é louco, hein. Esse aqui pode confiar, pai. Faz um nudo, racha. Isso é maluco. Olha que da hora. Olha a parte da frente dele, mano. Parece, sabe o quê? Aqueles carrinhos do Rock'n'Roll Race, né? É, cara. É disso que eu tô falando, ó. Aí você vê aqui, ó. É um fusca de cada cor. Esse aqui parece vermelho, mas acho que é laranja, hein. Sei não, hein. Gela luta. Mano, fusca tá bem, né? Os fusca invadiu aqui, ó. Mano, hoje não dá, pai. Tem muita gente. Os carros tão colocando o carro aqui no meio mesmo, ó. Porque não dá pra andar. Nos últimos eventos que eu vim, dava mais vazio. Olha esse aqui, mano. Isso é doido, velho. Eu vi, tá pra vender, hein. Vamos dar uma força pro Alexandre aí, ó. Bota o seu vinho em perigo aí, ó. É, cara aí, mano. O bagulho é top, hein, mano. Alexandre, se você vender, lembra de mim, tá? Ajuda nós aí. Tamo dando essa força aqui, ó. Ô, abacate turma aí, ó. Leão, manda um salve aí, gente. Tá gostando, não? Top. Top. O patinete tá ali, hein. Tá, ô. Nós trouxemos muito soberano. Vamos mostrar pra... E hoje eu trouxe o pau de céu. Ó, gente. Vamos. Ó, meu querido. Como é que tá essa força? E bom, como é que tá essa força? Alegria? Não, olha a mão do... É, cara. É diferenciado no rolê, pai. É, cara. É disso que eu tô falando, mano. Esse fusca aqui é diferenciado no rolê, mano. Ó, aqui, ó. O fusca preto aqui, mano. Tem muita coisa. Tem muita coisa, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau já se inscreve no canal, deixa seu like que a gente vai continuar mostrando. Mano, não mostrou ainda. Nós não mostramos um terço da feira ainda. Olha esse fusquinho, esse aqui tá vendo. Galera tá vendendo fusca aí, ó. Esse aqui já tá lixado, só pintar. Ô borracha! Manda um salve pra nós aí, ó. Como é que tá essa porra? É, cara, é isso que eu tô falando, tá gostando? Opa! Ó, o patinete tá aí hoje, hein. Opa! Tudo bom, gente? Pronto! E aí, gente? Ah, vou mostrar aqui as Brasília aqui. Olha essa Kombi aqui, mano. Essa Kombi é diferenciada, mano. Olha só, rapaziada, ó. Trouxemos aqui, ó, o item soberano. Patinete do colecionador. Esse aqui tá até com uma câmerazinha, não funciona, mas tá aí, ó. Patinete, as luzinhas, o pisca-pisca, ó. Olha que da hora. Caixinha de som. É, cara, e nós é ruim, o cabelo ajuda, ó. Emblemazinho do colecionador. A lanterna também dele, ó, funcionando. Olha que da hora. E emoções fortes podemos sentir. A gente tá aqui, ó, no evento de carros aqui no Barueri. Olha que legal, tá lotado, mano. Nossa, pra você ter uma ideia, hoje não dá nem pra andar, mano. Que é muito carro, mano. Muito, mas muito carro hoje. É... Tipo assim, mês que vem não vai dar pra fazer esse evento, não. Porque tem carro lá fora que não consigo entrar, mano. E olha só, canalha, esse Jeepzinho aqui, amarelinho, é louco, hein, mano. É bug, né, bugzinho, mano. E agora esse aqui é o Jeep. E esse aqui é o verdadeiro, hein. Esse é o de guerra, mano. Grande pra caramba esse aqui, velho. E outra. A gente vê aqui, mano, olha o tamanho desse carro aqui, mano. Eu não sei, eu não manjo nada de carro, mano. Ah, cara aí. Olha esse Fusca aqui, mano. Os farolzinhos. Esse Fusca aqui, ele tá todo brilhando, ó. É do Herbert Locke. É do Herbert Locke, esse aí? Virula, manda um salve aqui mais, Virula. Salve, salve. Aí, ó. Meu cabeleireiro que não cortou meu cabelo hoje, ó. Ah, não deu, né? Nós chegamos atrasados, pegamos uma fila. Mandar um salve aí pro colecionador aí, abacate turbo e virula cabeleireiro. O abacate tá ali, já filmamos ele. Ah, o abacate tá ali. Tá emocionado. É nóis. Uh! Virula tá emocionado no rolê, pai. Olha aqui, ó. Olha que da hora, mano. Deixa eu mostrar pra vocês o motor desse carro aqui também, ó. Esse aqui é diferenciado no rolê, hein, pai. Ó. Bagulho brilha, hein, mano. Tudo limpinho, tudo organizadinho. Não tem uma poeirinha, não tem um risquinho, não tem nada, né, mano. Carro de colecionador é outros 500, mano. E olha esse aqui, pai. Esse aqui do Renatinha aqui, ó. É nóis também, mano. Tem um motor de bike, tem um motor de motor. Tem um motor de motor. Tem um escapamento, colocado aqui em cima do carro. Muito da hora, muito da hora, mano. E tá muito cheio hoje. A gente vê aqui, ó. Tem um carro pra tudo quanto é lado. Tem um barulho de comida ali também, lá do outro lado também. Nossa, hoje tá muito cheio. Olha, mano. Que carro que é esse? Alguém sabe o que é? Olha no comentário, mano. Olha que carro bonito, mano. Ó. Ele é rebaixado. Olha as rodas, não. Olha a roda. O bagulho é rebaixado, mano. Parece que o aro tá no chão, né, mano. Ó. Parece que não tem pneu, não, mano. Diferente isso aqui, né. Agora, mano, olha o capô do bagulho, mano. Laranjão bons. Olha a parte interna dele. O banco outro tá lá embaixo. O cara não tinha nem banco de plástico. Ah, cadê isso? Dá trabalho gravar esses vídeos pra sobreviver aqui. É caro, mano. Hoje eu vim só filmar mesmo. E tem muita coisa que a gente vai encontrando por aqui, mano. E, ó. Aqui a gente achou aqui a parte das motonas. As motonas. Vamos mostrar essa vermelha aqui, ó. Rapaz, que bagulho doido é esse aqui, mano? Será que dá choque isso aqui? Ah, cadê? O bagulho é monstro, mano. Olha o motor do bagulho, mano. A rodona, louco. Olha essa moto branca, mano. Alguém sabe o nome dessa moto branca? Mano, essa daqui também é focada, hein. Também é só pra uma pessoa, só sentar, ó. Ela é uma GSE. Opa! Oi! 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 As meninas queriam participar. Aqui, ó. Esse é louco, mano. Tem uma vizinha da hora. Olha uma outra motinha aqui, ó. É, carai. Moto tá tendo, mano. Agora, olha essa amarela aqui. Essa amarela também é diferenciada no rolê, mano. Aqui, ó. Da hora. O evento é assim, mano. Grande demais, mano. Grande demais. Vamos ali, vamos dar uma olhada no motor ali. Tá aberto aqui. Tá aberto aqui. Ele tá brilhando aqui na loja. Aqui, ó. Deixa eu filmar aqui, amiga. Olha que da hora. Pode entrar? G-Car, hein. Ah, G-Car. G-Car. Aqui, ó. G-Car. É a página, G-Car? Ah, tá. G-Car. Olha que da hora, gente. Carro do Batman deles. Cadê o carro do Batman? Ali, ó. Eita peste. Vamos dar uma olhada no carro do Batman. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é o carro do Batman, louco, mano. O cara colocou aqui no Batman, louco, mano. É, cara. É de verdade o Batman, mano. Ou eu acho que é de verdade. Nossa, velho. Olha a estrutura de dentro do carro, mano. Eu vou... Ó. A parte de trás, ó. Eu vou colocar a montanha aqui só pra vocês verem aqui, ó. Olha a parte de dentro do carro, mano. E quando a gente vai falando... Nossa, mano. Aí, cabe duas pessoas. Parece que só cabe uma, mas cabe duas, ó. O carro do Batman é diferenciado no rolê, pai. Olha que bagulho louco, ó. Imagina você andando com um bagulho desse na rua, mano. É, cara. É disso que eu tô falando, ó. Olha que da hora. Nossa, olha a estrutura do carro do Batman, mano. Olha a estrutura do carro do Batman, mano. O bagulho é outro nível, hein, mano. Nossa, mano. Bagulho da hora, hein. Esse aqui é um carro fantasia monstro, hein, mano. Será que o cara curte o carro? Curte o Batman? Diferenciado no rolê, né, mano. Pensa no carro... Mano, olha essa roda, pai. Tudo isso aqui, ó. É uma roda só. Mano, ó. É um palmo e meio de roda. Quase dois palmos de roda. Da hora, hein, mano. A estrutura do carro. Muito legal. O carro ali é muito grande. Só pra vocês terem uma ideia... Mano, olha esse Opala, mano. Ó. Esse Opala é diferenciado no rolê, mano. Agora, olha o carro do Batman. O tamanho do carro do Batman, mano. Louco, louco, louco demais. Roubando a cena, mano. São dois carros que roubam a cena, né. O... Caça Fantasma e esse do Batman, mano. Esse do Batman aqui, ó. Achei mais louco, hein, mano. Apesar dele ser todo preto. O carro do Batman sempre é todo preto, né. Tem a estrutura. Eu vou mostrar aqui a parte da frente aqui, ó. O que que é isso aqui? Ele colocou tipo uma turbina aqui, sei lá, mano. É ferro, mano. Não é plástico, não. É ferro. Fogo é louco, hein, mano. Pensa num carro monstro, pai. Esse carro é diferenciado no rolê, mano. Eu vou tirar uma foto aqui pra gente fazer uma thumb. Aí, ó. Show de bola. Não, todo mundo quer tirar foto no carro do baixo, mano. O carro do baixo é o carro diferenciado no rolê, mano. Olha que fusca muito louco, mano. Outro, velho, ó. Parte estrutura, lado de dentro. Olha esse outro, o seu pala aqui. Esse que é pala esse aqui, mano. Também é muito bonito. Na motona, na motona. Criança tá tirando foto na moto. Essa moto também é louca, hein. Essa moto aqui é diferenciada, hein. Vou colocar aqui do lado, de frente. Olha que da hora essa moto, ó. Show de bola. Rapaziada, faltou muita coisa pra filmar. Olha o teto desse fusca aqui, mano. Faltou muita coisa. Mas eu queria ter filmado mais. Acabou que não vai dar, porque tem muita coisa. Hoje não vai dar pra filmar todo esse rolê. Mas valeu a pena, né. E esse evento acontece uma vez por mês. Toda a primeira quinta-feira do mês. De cada mês aqui em Barueri. Ao lado do ginásio principal aqui de Barueri. Então, se você gostou, já clica em gostei. Compartilha, se inscreva no nosso canal. Porque isso ajuda demais, né. E a gente, mês que vem, a gente vai estar aqui trazendo mais conteúdo e os carros diferenciados no rolê. Curtiu? Mandou pros amigos? Então, não dá nada, pai. Se inscreva no nosso canal. Uhuuu! Para mais conteúdo de qualidade que eu possa botar a minha vida em perigo em feiras que não sejam de rolo, mas sim de carros, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Mas procure querer, porque isso ajuda demais. Últimos vídeos, cards na tela. Confira se o seu nome está aí. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!